Continua, continua Fazer toque atrás É um 3 por 0, manda assim 3 por 0, mano Ei, quem é o porco? Tá falando comigo? Isso? Tá falando comigo? Não deviam fazer isso Tá falando comigo? Vocês vão se dar mal Tem que me chamar de Senhor Porco Quando sou o solvidente imponente Ei, como vocês estão? Bem-vindos ao Salve Os Mar de Nochas Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube E hoje vamos ter mais um jogo do Palmeiras Agora na Copa do Brasil O Monstro vai enfrentar agora o Fortaleza Que tá chegando também Invicto, né? Tá chegando Invicto Muita empate, né? Muita empate deles Mas Invicto também, por outro lado Palmeiras Que também chega com um empate Mas tá massacrando quase todo mundo Então vai ter jogar Vai ter um jogado Muita sorte para os dois times Que ganham o melhor time aqui Já sabe, nosso canal é sempre o Futebol Com muito respeito com todos os times Com todas as torcidas Com todas as pessoas que assistem a nossos vídeos Não sempre muito gratos com vocês Pelo seu respeito Pelo seu carinho Pelo seu apoio Dois times que chegam Invictos no Brasileirão Também empataram seus últimos jogos Como falou meu irmão E agora vamos ter um jogo Eu acho complicado Interessante Palmeiras em lugar Mas fortaleça o olho, né? Um time difícil de bater, né? Exatamente E já sabem Se vocês gostam de nosso vídeo De nosso conteúdo Lembrem muito Deixar seu like aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante Você pode ajudar muita gente com isso Lembrem muito que estamos perto Secento, sessenta mil Aqui no YouTube também Não, seis mil no Instagram E se você quiser acompanhar a gente Nós como sempre É muito gratos com todos vocês Se não mais é de ser Parabéns ao monstro Tá com fortaleza Temos que respeitar Eu acho que vai ganhar De Boisboca Boisboica Boisboica Eu nunca vou aprender De falar esse nome É muito complicado Mas muito difícil Parabéns ao monstro Mas nós já vamos Diretamente com a react Verdinho Eu uso terno Isso é incrível É, pênalti Foi pênalti Pênalti pro PAN Pênalti pra Rony Rússia com bala O Rony comemorou Comemorou muito pênalti Ele tava sem as boas Pra mim não foi pênalti É verdade Não sei Tem que revisar o bar Eu acho que vai ter remissão Cara, esse que não foi Vai ter, vai ter Não é gato Pênalti Gol do venga Lá do morro Paneiro Pazera Não fazera nada Mas se tira a câmera Caraca Eu acho que não foi pênalti Mas eu acho que cobraram O pênalti que não De Que não foi cobrado Com o Henrique Contra o Bragantino Não sabe Agora o prazo de brasileiro É sé, cara É ruim demais Um dia ajuda Outro dia Perjudica O chão Eu peguei na doquê De Ribeiro Perda Mas veiga Veiga não é E agora é O choro O mimimi De muitos Torcedores Eu acho que vai ser assim Toma gol do venga 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 Respeito Rafael Veiga Tá ligado? É Toma gol do venga Eita também Todo jogo Todo jogo é a mesma coisa Mano Todo jogo é a mesma coisa A bola parada A bola parada A bola parada Dese time E agora que vai falar O torcedor rival Do Palmeiras Vai falar Que tá Que tá Rubado também Esse gol Não tem que roubar Não tem nada Nada que fazer Mano Gol do Palmeiras Agora gol do Gomes Eu não vejo A fortaleza Que tá amassando Gol do Gomes Vamos falar Alguma coisa Que foi Tabata Eu acho que já foi Gol do Tabata Tabata Mas Gomes também Até o gol do Tabata Tabata Que é muito criticado Esse time É um bucle No momento do jogo Repetitivo sempre A menina das coisas Eu até insisto Avante palestra Parabéns pro Palmeiras Parabéns pro Verde Sou doce da que Entre mim Palmeiras de coração Parabéns pro Palmeiras Parabéns pro Verde Sou doce da que Cante e vibra Palmeiras de coração Cida que tem que viver A partir do Fortaleza Mas o Palmeiras já apertou E a ver Contra a gol Fortaleza não joga nada Parece Parece Manchester City Contra o Real Madrid Acabamos de assistir A esse show do City O primeiro tempo Acabou 2 a 0 O City não Cantou o Real Madrid Pôde esperar A sua hora vai chegar E chegou 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 Que isso mano Não vai acabar Acabou Acabou Primeiro tempo do jogo Tá tranquila Palmeiras Parabéns Já ganhou Você já falou Já ganhou É impossível Posso falar Esse cara Aí você tirou Primeiro gol Levanto o Guinho Foi o pênalti Mas o segundo Foi o futebol legal E a minha galera Vai cantar Parabéns Para o Palmeiras Parabéns Para o Verdão Sou doceda Que canta em vida Sou palmeira de coração Parabéns Para o Palmeiras Parabéns Para o Verdão É uma... Carrega para a entrada Na área Lá do Pedro Não sei o tempo Só o Fortaleza Põe o Fortaleza Vai tentar uma O Everton Mais um Everton Mais um Everton Antes no jogo Muitos criticavam o Everton Falavam não temos goleiro Não temos goleiro Falaram com o gol Que fez o Bragantino De sacanagem Esses torcedores Everton É um monstro E de novo Tenta o Palmeiras Vai fazer o Bragantino E cruzamento Sozinho Olha Que erro é isso Que time é esse? O Veiga testado pelo Barcelona Querem uma contratação Sozinho Veiga Foi boa Como errou isso Foi boa Foi boa O modelo está perto Vai chegar no terceiro gol Caralho 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 Tira Segundo perdão Mano Brasil Brasil Mano Caralho 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 Está amassando Ah não É outra coisa É foda que foi roubada Nossa menada do futebol Mas é assim mano Tranquilamente Na Copa do Brasil Não joga 20 dias Acho que impõe de jogar com o individual Com o individual Não acabou Olha o Palmeiras de novo A tranquilidade Time impossível Mano O moto A facilidade O moto E de novo Palmeiras Mais uma Oh A continuação já Tá sozinho É gol É gol Que jogadaça No Luiz Quineiro Decisão ruim Para mim poderia dar cruzamento para meio Mano Quantos garotos tem Palmeiras que jogam muita bola? Não é acreditável Olha Não, eu odeio isso Ah 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 Caralho Mano Ah Mano Muitos parados Desgobados Mano Tá massacrando a fortaleza Mano Tem que pensar na cabeça Cara Mano Humilhação Mano Que loucura Mais uma vítima Desse monstro Mas que da vez Que bom É mais uma No Palmeiras Mas É Todo tempo É mais uma Mais uma E mais uma E mais uma Parece o mais exercito das Américas Mano Caralho Meu Deus Entendi Pelo amor de Deus Dois e pouco Mano Oh Tá sozinho Dois e pouco Dois e pouco Eu falei Que rolaço desse cara Mano Crack Este cara falou Este cara falou Richard Rios Eu falei Coloque Richard Rios E esse cara vai Fazer um gol E gente Calma Esse cara joga demais Não sei porque Esse cara é Vaco Não dá pra ser Vaco No Palmeiras Esse cara joga muito Tem muita qualidade Eu quero assistir aos comentários Vamos continuar falando De gol Mano De que li Com que cara Com que cara Você pode falar isso Que triple Mano Até sem pênalti Este jogo Iba acontecer Um, dois, três Porta Não dá É isso Parabéns Parabéns ao Palmeiras Um bucres Enfim Tudo joga a mesma coisa Você não perde nunca Até quando Pode empatar Mas não perde Já dá O Palmeiras Quer mais Vai acabar o jogo Quero mais uma Puta que pariu Mano Que time é esse Tá massacrado A todo mundo Mano Até a fortaleza Aqui É um bom time É forte Vamos fazer edição Hoje Time Complicado De ganhar Invicto Chegou invicto Hoje Ontem Nós fizemos A edição Do vídeo Porque o jogo Terminou Zero por zero O que vamos fazer Foi um jogaço Mas em gol Vá lá Vá lá Vá fazer uma edição E de novo Oh Palmeiras Tem mais uma Oh Uma segunda O goleiro Fez uma defesa Na última jogada do jogo Na última jogada do jogo Parabéns pela classificação Porque aqui Não vai Precisa de um milagre Não vai virar Esse placar Não é impossível Palmeiras Continua Continua É um 3 por 0 Mais de 5 Com qualquer outro China Fortaleza Te poderiam ter esperança Com o Palmeiras Como está agora mesmo Quem pode Ganhar o Palmeiras 4 por 0 E não Muitas pessoas Ficam Bravas Enojadas Porque falamos Menos Palmeiras Já mano Tem que falar Sem o mesmo Sem o mesmo Um pouquinho Um pouquinho De inteligência Para falar Que Quem está jogando Melhor agora mesmo Quem é o time Mais regular Não, não É o melhor time O melhor time É o melhor futebol É o Palmeiras É o Palmeiras É isso Acabou o jogo Já acabou esse jogo Já disse Vou atirar atrás Minha sal Porque esse time Do Palmeiras Massacra todo mundo E estamos muito Repetitivos Já no canal A mesma coisa Sempre falamos A mesma coisa Sempre é Parabéns ao Verdão Parabéns ao Porco Parabéns A sua torcida Ao monstro A máquina verde A torcida do Palmeiras Mas Uma vitória Para vocês É impossível Esse time É difícil E também vamos falar A mesma coisa Quando outro time Faça algo similar Como Fluminense Ontem Fluminense Não jogou Não jogou Porque o Flamengo Foi superior Mas Também na segunda parte Estava com um a menos Temos que falar Isso Primeiro tempo Foi O Flamengo Muito bem Mas no segundo tempo Não foi assim E o Palmeiras De novo Até agora Desde que começou Brasileiro Desde o Torneio Paulista E agora Também Na Copa do Brasil É o melhor time Está jogando Muito melhor Que todo mundo Time impossível É o monstro Mano E é isso Mano Se vocês gostam Do vídeo Gostam do conteúdo Deixem o seu like Aqui abaixo Inscreva-se no canal É muito importante Você pode ajudar Muita gente Com isso E comentem lá Nos comentários Vocês que acharam No jogo Minervois Está na merda Depois dos 4 gols Com o Manchester City E agora Com 3 gols Do Palmeiras Estamos No limite E ainda falta Ter reacts Neste jogo Dos corinxianos Os corinxianos Os corinxianos Contra Galo Que já tem Este jogo O que vai acontecer Neste jogo Não pode perder O Corinthians Vai perder O Corinthians Você também falou Isso O Corinthians Tem um calendário Rível Se me errou O NOS É Alço a alegria Do Palmeiras Soda para o Palmeiras Até uma próxima Ria Obrigado E tamo junto O NOSTRU